O Yoga é o recolhimento das atividades da mente. Então, aquele que vê, o percebedor, se manifesta em sua natureza autêntica. Mas aqui também eu fico pensando se é possível separar aquele que vê daquilo que vê. As atividades da mente são chamadas evidência, inventividade, imaginação, sono e memória. As evidências são a percepção direta, física, a influência mental e o testemunho.